Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu quero ensinar como fazer esse olho aqui de maneira realista com lápis de cor escolar. Então se liga aí que o vídeo está bem completo e acompanha o vídeo até o final para você não perder nenhuma parte dessa etapa. Então vamos lá, antes de começar o fazer o desenho, eu quero apresentar os materiais que iremos utilizar. Como esse é um desenho um pouco mais avançado, então você vai precisar de alguns lápis de cor a mais. E nesse caso são esses aqui. Eu vou deixar todos os nomes de todos os lápis de cor que irei utilizar nesse desenho aí na descrição. Então dá uma consultada aí, porque eu não vou ficar falando todos aqui, porque não vai demorar muito. E também vou utilizar uma caneta Nankin. E já vou adiantando uma coisa, um aviso para vocês. Se você não manja ainda de lápis de cor, não sabe ainda misturar as cores direito, coisas do tipo, eu não recomendo você fazer esse desenho agora. Eu recomendo também você assistir uma sequência de três vídeos que eu tenho aqui no meu canal, que é essa sequência aí, que nessa sequência de vídeo eu vou estar ensinando você o básico dos lápis de cor e também da teoria das cores. Também vou ensinar algumas técnicas básicas, coisas assim. Se você é iniciante no lápis de cor, está aprendendo agora a mexer com lápis de cor, coisas do tipo, a fazer pinturas simples ainda, se você está nesse nível ainda, dá uma olhada nessa sequência de três vídeos para te ajudar. Essa sequência de três vídeos está bem completa e vai ajudar você a dar um up aí nos seus desenhos. Uma coisa importante de ressaltar também é que tem que ter uma gramatura boa também no papel. Nesse caso aqui eu estou usando de 150 gramas. E eu vou utilizar também uma caneta gel branca para fazer alguns detalhes. E também uma borracha elétrica. Se você não tiver uma borracha elétrica, tiver por menos uma caneta borracha, para fazer pontos mais específicos assim, pode utilizar também, caso você não tenha. Mas é aquele negócio, se você for seguir no ramo de realismo, tem que comprar uma dessa. E estilete para apontar os lápis. Vamos lá então. O desenho vai estar em speed e eu vou estar aqui narrando por cima. Então, primeiramente nessa parte que é a pálpebra do olho, eu passei a caneta nanquim. E ao redor do olho, eu fui passando o lápis preto. Esse lápis preto é um profissional da Policromos, mas pode ser um normal da Fabio Castel também. E você vai vazando esse movimento assim. Você vai vazando alguns riscos com o lápis em direção à pupila do olho. Em volta assim de todo o olho. E você vai vazando isso também com as outras cores por cima, né? E no caso ali, você também pode ter passado o sépia. E já nessa parte de mais por dentro do olho, a gente vai passando bem devagar o azul. E agora já estou passando o cinja gelo. E nessa parte mais de dentro do olho, diferente que você vai fazer ao redor do olho, você pode ir vazando de movimentos circulares. Por quê? Você vai usar várias tonalidades e para misturá-las, é bom você fazer movimentos circulares devagar para você conseguir fazer uma boa mistura. E nessa parte assim, em volta do olho, novamente, agora estou passando o azul turquesa. E agora para fazer a íris, também estarei utilizando o azul turquesa. Para fazer alguns riscos assim. E também você pode utilizar o cinza escuro, nessa parte aí, junto com o cinza gelo. Uma observação, essa sequência de cores que estou utilizando é para essa referência. Mas se você for fazer um outro olho, que também pode ser azul, se depender, você vai utilizar outras cores. Vai sempre depender muito da sua referência. Então não é nada assim, vai ser sempre assim. Vai sempre depender da sua referência. Também se fosse o olho castanho, seria nessa sequência, só que com cores diferentes. Ou qualquer outro tipo de olho. Então não se apegue a rótulos, e sim saiba entender as cores. E saiba quais cores misturar, e quais cores irá utilizar no desenho. Porque você dominando isso, você consegue colorir qualquer coisa. Mas então, voltando ao desenho aqui, eu fui reforçando algumas partes com o lápis preto novamente. Porque eu quero deixar o desenho mais destacado. E novamente nessa parte da íris, eu fui passando o cinza gelo. E já agora ao redor, estou passando novamente o azul, junto com o turquesa azulado. Ao redor de todo o olho. E vocês vão observar que sempre eu vou estar repetindo as cores. Por quê? A gente precisa ficar repetindo as cores, para a gente poder alcançar aquele tom desejado. Como vocês podem ver, estou passando novamente. Turquesa azulado, cinza gelo, azul turquesa. Enfim, a gente vai sempre estar repetindo essas cores. Até chegar no determinado tom que eu quero. E você vai fazer o mesmo. Você vai repetindo essas cores, até chegar na tonalidade desejada. Que você vai saber na hora. Você fazendo, você vai ver que até um limite, mais ou menos, de onde você quer chegar. E agora nessa parte mais dentro do olho, eu fiz alguns detalhes com a borracha elétrica, como vocês podem ver. E esse brilho faz toda a diferença no resultado final. E nessa parte do olho, que a gente chama de esclerótica. Você pode passar o canela, oque queimado e também o rosa claro. Até chegar em uma tonalidade não muito escura, mas também nem muito clara. Porque uma parte eu vou fazer mais clara, outra mais escura. E nessa cartilagem que tem no olho, você pode também utilizar o canela, salmão e rosa chiclete. E vai utilizando até chegar na tonalidade desejada. Porque é aquele negócio, se você quer deixar mais clara, você pode deixar um pouco mais escuro. Vai depender também do jeito que você quer deixar no desenho. Agora se liga nessa técnica, ela é bem interessante. Você vai passar um lápis graduado em uma folha separada. E se você estiver, pode passar um esfuminho por cima dessa parte que você vai fazer assim. Ou também um cotonete, caso você não tenha um esfuminho. E você vai passar naquela parte do olho. Acredite, vai dar um efeito bem bacana. E vai deixar o seu desenho cada vez mais realista. E além disso, você vai pegar depois o rosa chiclete. E você vai fazer alguns riscos dessa maneira aí no olho. Para simbolizar tipo as veias do olho. E são esses pequenos detalhes que dão vida ao seu desenho. Agora vamos começar a fazer a pele. Primeiramente, nessa parte da elevação do olho, a gente vai passar um risco de sépia. E vou estar passando dessa maneira assim. Também mais em movimentos circulares. E você vai misturando as cores, né? Levemente em movimentos circulares. Você vai passar o sépia, canela. Se você quiser escurecer um pouco mais, pode passar também o marrom. Eu passei uma tonalidade bem fraca. Então a gente vai passando dos tons mais escuros para o mais claro. Depois você vai passar o rosa claro e o areia. Se você quiser também pode passar o salmão. Vai sempre depender da sua referência. Mas nesse caso foi nessa sequência aí. E depois vou passando canela também ao redor. Do olho mesmo assim, nessa parte de baixo. Junto com o rosa claro. E a pálpebra eu usei o próprio lápis preto mesmo. Mas apontado fui vazando os riscos dessa maneira. Se você quiser, você pode utilizar a canela do anquim também. Aí vai do seu gosto. Do jeito que você quer vazer. E também você pode utilizar a lapiseira também. Que pode ficar um detalhe bem bacana também. E nessa parte de baixo eu também utilizei o bordô. Para deixar um tom um pouco mais avermelhado no desenho. Junto com o salmão, o rosa claro, o ocre, o canela. E eu fiz alguns riscos também com o bordô. Para deixar o desenho ainda mais realista. E nessa parte da pálpebra inferior. Eu escureci um pouco mais. Para deixar um tom de sombra mesmo da pálpebra. Que vai ficar também bem bacana no seu desenho. Você pode crescer um pouco marrom ou canela. E é isso. Eu quis mostrar o processo para vocês. Como que eu fiz esse desenho. Qual foi a sequência. As coisas que eu te disse. Mas é aquele negócio. Se você quer fazer qualquer desenho. Coisas do tipo. Você tem que estudar a teoria das cores. Tem que saber como que o lápis se comporta no papel. Como os lápis se misturam. E coisas do tipo. Porque só assim você vai conseguir evoluir realmente. E esse foi o resultado final. Ficou bem bacana né. E pegar a caneta gel branca. Eu fiz alguns pontos de luz também. Aí ao redor do desenho. Mas é isso. Se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E também deixe um comentário. Para estar sempre ajudando o nosso canal aqui. E se você quer aprender outras técnicas. Outras coisas também. Relacionadas a lápis de cor. No desenho realista. Tem bastante vídeo aqui no canal. Que pode te ajudar bastante. Dá uma consultada lá. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos.